Foi realizada na tarde de hoje, sexta-feira, aqui na Casa da Cultura de Coromandel, uma reunião com representantes do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus aqui da cidade de Coromandel, também com a presença por videoconferência do promotor Dr. Rogério Toledo. Teve também a presença de Erasmo Rabelo, presidente da CDL da cidade de Coromandel, e também diversos proprietários de academias, que tiveram o intuito de reivindicar sobre a abertura deste setor comercial aqui na cidade. Você confere agora, com as falas de pessoas que participaram desta reunião, qual foi o posicionamento desta reunião, desta sexta-feira. Os donos, os proprietários das academias de Coromandel, essa é uma reivindicação já de alguns dias, que a gente junto com o comércio, a gente achava que era possível que as academias também, como foi feito um ponto especial para elas, pudessem voltar a atender os alunos de forma organizada, fazendo as recomendações como foi programado, mas devido, fizemos hoje uma reunião com o comitê, e devido a uma deliberação do estado de Minas, Minas Consciente, que classifica os trabalhos de formas separadas, as academias são consideradas um lazer, e aí não é possível, nesse momento, a gente acha, até foi discutido bastante isso, que nós estamos num momento bom para a nossa cidade, em relação a essa pandemia, diminuíram os casos suspeitos, já temos mais de duas semanas que não tem casos positivos, o comércio voltou de forma bastante consciente, com resultados bons, a gente entende, então acharíamos que seria uma boa hora para as academias funcionarem, mas devido a essa deliberação do estado, infelizmente, a Secretaria de Saúde não pode, nesse momento, liberar as academias. Isso é uma coisa provisória, a gente entende que isso pode mudar o entendimento, e nós vamos continuar trabalhando nesse sentido, porque entendemos que a academia, além de lazer, é uma questão de saúde também. Pessoal, eu estou aqui representando os proprietários das academias de Coroaldelo, e a gente acabou de sair da reunião do comitê, a gente expôs as nossas questões, por que não reabriu ainda, explicamos que vamos nos adequar, tudo certinho, mas tem o Minas Consciente, que é uma lei lá que o governo fez, que, infelizmente, a academia foi considerada lazer. É o grande erro que a gente questionou aqui na reunião, é o grande erro. Então, infelizmente, não vai ter como uma crise de academias, porque é considerado lazer. Isso está errado. Nesta reunião de hoje, também estavam presentes, além de representantes das academias, pastores das igrejas evangélicas de Coromandel. A Patrícia Silva, secretária de Saúde, fala sobre esse assunto, e também um pastor representando as igrejas da cidade. Nós tivemos uma reunião agora à tarde, a pedido das academias de Coromandel, e estávamos presentes nessa reunião a academia, o Erasmo, presidente da CDL, eu, o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, e o promotor por videoconferência. Nesse momento, a gente entendeu, juntamente com o Ministério Público, que, de acordo com a deliberação do Estado nº 17, e o Plano Minas Consciente, infelizmente, nesse momento, não pode haver a reabertura das academias. Por quê? Porque a gente tem que seguir uma deliberação do Estado, e eu não posso, eu posso ser penalizada, caso a gente não siga a deliberação de um órgão superior a nós. Sobre a reunião com os pastores, da mesma forma, a gente seguiu a deliberação do Estado, e o Estado não é permitido culto nesse momento, somente se for online ou por telefone. Nós estamos aqui, também, representando aos evangélicos de Coromandel, onde participamos de uma reunião com o Conselho de Saúde Municipal, onde nós pedimos a liberação para a abertura dos templos, para estarmos cultuando a Deus. Porém, passamos também algumas normas para a realização deste culto e vai ser analisado pelo promotor, também pelo município, e aí nós vamos obter uma resposta dessa norma que apresentamos. Estamos aguardando e aguardamos com êxito tudo isso.